Você acabou de comprar uma massa de biscuit e está tentando tingir ela de preto, mas ela só fica cinza? Ou então a sua massa branca fica bem amarelada quando ela seca? Então fique até o fim desse vídeo porque eu vou te mostrar todos os truques e dicas que eu uso na hora de tingir as minhas massas de biscuit. Fala, inventários! Meu nome é Tatiane da Silva, eu sou artesã e há 3 anos eu vivo somente da renda do biscuit. E hoje, pra te ajudar também a trabalhar somente com a renda do biscuit e fazer o que ama, eu vou te ensinar todos os truques pra você tingir a sua massa de biscuit de forma perfeita. E tudo que você vai precisar são de apenas 2 materiais, que logicamente é a massa de biscuit ou tinta ou algum corante que você for utilizar. Tipo de tinta pra tingir a massa. Hoje no mercado nós encontramos uma variedade de produtos pra esse fim. Dentre eles estão tinta de tecido, tinta óleo, corantes próprios para tingir a massa de biscuit, seja eles em pó ou diluídos. E há também quem tinja com corantes xadrez, que eu vou falar dele mais pra frente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre cada produto desse e o que ele faz, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo só falando as diferenças entre esses produtos. Desses 5 produtos que eu citei, todos são recomendados. As únicas tintas que não são recomendadas pra você usar no biscuit são as tintas PVA, acrílica e guache. A tinta PVA e a tinta acrílica vão deixar a sua massa de biscuit muito ressecada. E a tinta guache pode desbotar também com o tempo. Eu também já vi pessoas que usam corantes alimentícios. Eu uma vez utilizei e depois de um tempo ele começou a desbotar. Então eu não indico. Agora voltando a falar do corante xadrez, tem muita gente que usa, eu também já usei e aprovei. Ele serve pra você tingir pãos mais escuros, como preto, vermelho, marrom, azul escuro. Basta somente uma gotinha e a massa já pega um tom muito rápido. Você encontra esse tipo de produto em materiais de construção. Algumas lojas de artesanato já estão começando a vender esse tipo de produto também. E eu queria lembrar aqui também que se você quer dicas além dessas e conteúdo exclusivo, não deixe de me seguir lá no Instagram. Tipos de massa. Você sabia que existem diferenças entre as massas de biscuit? Provavelmente algum dia você já comprou uma massa natural achando que ela era branca. A massa natural, diferente da branca, ela é uma massa sem cor. Ela não leva tingimento nenhum na mistura dela. Então ela serve pra você tingir massas mais escuras, como preto, marrom, azul, vermelho. A diferença dela pra massa branca é que a massa branca já vem naturalmente com tingimento branco na composição. Então quando você for tingir uma massa preta, por exemplo, ela vai ficar cinza. Você vai ter que colocar muito pinguimento preto ali pra ela poder ficar preta de verdade e a massa vai acabar toda mole. Eu lembro que logo quando eu comecei no biscuit, eu sempre usava massa branca pra poder tingir cores mais escuras. Eu tinha uma tinta que era um tom de vinho muito bonito e que sempre que eu tentava tingir a massa branca com ela, eu achava que era a massa branca que se usava pra tingir. Ela sempre ficava rosa e eu tinha que colocar muita tinta e no final a massa sempre ficava muito mole e eu não conseguia trabalhar direito com ela. Agora vamos lá pra mesa que eu vou te mostrar a forma correta de se tingir a massa de biscuit. Bom gente, pra você tingir a massa de biscuit, tá? Você vai precisar logicamente de massa de biscuit e tinta pra tecido. Gente, essa tinta que eu tô mostrando é a tinta de tecido Metal Colors, mas vocês não vão utilizar esse tipo de tinta pra tingir a massa de biscuit. Eu só vou fazer esse tutorial com essa tinta porque eu coincidentemente dei todas as minhas tintas de biscuit antes de fazer esse tutorial. A tinta de tecido que vocês vão utilizar é a comum mesmo. Aqui eu estou com duas massas de biscuit e eu estou utilizando a massa branca e a massa natural. Vocês podem ver que a massa natural, olha, já tem um tom bem mais amarelado do que a massa branca por si só. E com a massa natural nós vamos chegar num tom mais escuro do que a massa branca e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Vou pegar a tinta de tecido com o cabo de um pincel velho e eu vou tentar colocar exatamente a mesma quantidade nas massas. Essa aqui é a massa branca. E, gente, eu vou misturar normalmente. Você vai sujar um pouquinho sua mão fazendo isso. E, gente, como vocês podem ver, ficou um roxo bem clarinho mesmo. Porque a massa branca está bloqueando a cor roxa, então ele vai ficar um lilás bem clarinho. Eu vou colocar mais um pouco pra vocês poderem ver melhor. E, gente, olhem só, ele está quase em um tom pastel. Isso porque a massa branca sempre vai bloquear. Então, se vocês quiserem fazer tons pastéis, rosa, é com a massa branca que vocês irão fazer esse tipo de tom. Agora eu vou colocar a mesma quantidade na massa natural. Vocês já podem notar que ela já está pegando muito mais fácil a cor. Olhem só, pessoal, como já ficou bem mais escuro o roxo da nossa massa natural. Em comparação com a massa branca. Eu usei praticamente a mesma quantidade da primeira vez que eu tingi a massa branca. E a massa roxa já ficou bem mais escura. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta de tecido aqui pra gente poder tingir um pouquinho mais escuro esse tom. E, gente, olhem só a diferença entre esses dois tons. Desse lado a massa natural e desse lado a massa branca. Quando vocês forem tingir com a massa natural, eu sempre indico pra vocês tentarem deixar o tom mais escuro possível. Porque quando esse biscuit secar, ele pode ficar um pouco transparente, por conta, né, da massa natural, se vocês deixarem ele muito claro. E se vocês quiserem uma cor mais clara, é só vocês misturarem a massa branca nessa cor que vocês vão conseguir vários subtons diferentes. Agora vamos voltar lá pro vídeo. E agora vem a nossa dica de ouro. Se você comprou uma massa branca e ela ficou meio amarelada, ou ela já veio meio amarelada, que as massas brancas geralmente acontecem esse tipo de coisa, a minha dica é você misturar um pouquinho de violeta genciana. Ela vai quebrar todo aquele tom amarelado da massa e vai te dar uma cor muito mais branca. Mas, gente, é só um pouquinho mesmo, senão a sua massa vai ficar azul. Vamos lá pra mesa que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, gente, eu vou pegar a massa de biscuit na cor branca e violeta genciana, que vai ser o nosso truque secreto nesse vídeo. A massa branca, sempre que a gente compra, ela tem a tendência de ficar meio amarelada quando ela seca. E isso, com o tempo, vai dando um acabamento não muito legal pra sua peça em biscuit. Então, você vai pegar a massa branca e com um palitinho de dentes, ó, eu vou pegar bem pouquinho aqui da violeta genciana, muito pouquinho mesmo, e vou passar aqui na massa. Essa quantidade eu uso exatamente pra esse tanto aqui de massa. E agora a gente vai misturar isso daqui até ele ficar bem uniforme, bem homogêneo na massa. Se você achar que foi pouco, você pode colocar um pouco mais, mas sempre vá medindo de pouquinho em pouquinho pra sua massa não ficar roxa. Bom, gente, eu já terminei aqui de sovar a nossa massa e agora eu vou mostrar pra vocês a diferença entre a massa com a violeta genciana e a massa de biscuit sem a violeta. Olha, gente, essa aqui é a diferença, tá? Não é massa natural essa daqui. É realmente a massa branca e a diferença é muito notória, olha só. Agora vamos voltar lá pro vídeo. Agora vamos recapitular. Nesse vídeo nós aprendemos os tipos de corantes e tintas que existem no mercado e quais você pode usar pra tingir a massa e quais você não pode. Aprendemos também as diferenças entre as massas de biscuit e a dica pra não deixar a massa amarelar. E com isso você agora tem todo o conhecimento pra poder tingir a sua massa de biscuit. Faça novas cores, tente usar a criatividade misturando cores de massa que você já fez. E depois me mostra lá no Instagram e me marca com o arroba ou inventário pra eu ver como é que ficou. Ah, e respondendo também outra pergunta que vocês sempre me fazem. Eu posso tingir a massa em casa ou eu devo comprar ela colorida? Bom, nesse vídeo nós já vimos que dá pra tingir a massa em casa. Eu hoje em dia, como a minha produção é muito maior, eu já compro a massa colorida, que pra mim é mais prático e eu não perco tanto tempo tingindo a massa. Mas se você não tem uma grande produção ainda, você pode tingir a sua massa sem problema algum. Ela vai ficar igual a que você comprou. Agora fiquem com o nosso último vídeo e até mais! Tchau!